Não é l'amore, não é la poesia Que dá um impulso aqui Não é l'anima, forse é o colore, sim De questi occhi tuoi Que trafiguram o burro, incertezas e fogos Le ilusões que temos dentro de nós Não é l'amore, não é l'amore Ti nostalgias Que pusca sol em te Vulnerabile Disarmante, sim É fragile Per te Hai bisogno de mim uma vez mais Tu, não l'amore mai Ou não l'amore, tu Ou não l'amore, tu Não l'amore mai Dela fantasia Dela fantasia Che ti ha portato qui Domenica Dela fantasia Dela fantasia Dela fantasia Dela fantasia Na tua fantasia E as palavras que eu não sinto mais dentro de nós Vem direi no, vem direi vai via Vem direi vai, entra aqui, vai bene così Vem direi no, vem direi vai via Vem direi vai, entra aqui Vem direi no, vem direi vai via Não é l'amore mais, né a poesia, que dá um impulso aqui, né anima. Não é l'amore mais, né a poesia, que dá um impulso aqui, né anima. Obrigada.